Estádio lotado? Também não é assim. Foram colocados à venda 15 mil ingressos. E se tudo for vendido, já vai ter barulho suficiente para incomodar o adversário. Até às três da tarde, três mil ingressos tinham sido vendidos. Confiante, o torcedor já saboreava o gostinho da vitória. Como bom sulista, nós vamos fazer um churrasco, vamos comer uma picanha. E o nosso Joinville será a nossa picanha. Nós estamos aí com faca e gato para papar o Joinville. Mas o torcedor que for ao estádio hoje esperando um clima de revanche, de guerra, vai ver que a história é bem outra. Pelo menos na concentração dos dois times, a única disputa é pela fé. Enquanto na concentração do Joinville, o preparador físico Hércules lia silenciosamente a Bíblia, na concentração tricolor, músicas de louvor a Deus. Se no Joinville a arma secreta é o zagueiro baldoque extricolor... Vai ter um gostinho especial, até pelo resultado que nós obtivemos lá em Joinville. Então a gente vai procurar, acho que se tiver que matar a equipe do Botafogo aqui, nós vamos procurar se empenhar ao máximo e a gente consiga um bom resultado. No Botafogo, a esperança está depositada em Wagner, que volta ao ataque prometendo fazer o que a torcida mais quer. Com certeza a gente vai criar bastante oportunidade de gols e fazer para sair vitorioso.